E nesse vídeo comparativo entre dois smartwatches bem legais, eu tenho aqui o Q8 lançamento e o Ivo 12 que lançou há alguns meses atrás, mas que ainda continua bem atual. Lembrando que na descrição tem o link de review do Q8, tem o link de review do Ivo 12, esse aqui é o Ivo 12 de 40mm, mas tem também o Ivo 12 de 44mm. O que muda mesmo é o tamanho, o resto é praticamente a mesma coisa, vou ver se eu deixo o link de review dos dois modelos. E também vou deixar o link de compra de cada aparelho, você pode comprar por boleto ou cartão. É isso, vamos lá para o comparativo. Ah, aproveitando na descrição tem o link aí do meu grupo no Telegram, para quem quiser participar. Enfim, o Ivo 12, como eu falei, já lançou há algum tempinho, mas é um produto ainda bem interessante. Q8 lançamento, eu estou trazendo esse comparativo porque eu achei o Q8 bem interessante para se comparar com o Ivo 12. ele lembra bastante a linha Ivo em alguns momentos, você tem aqui um menu aí que é parecido em termos de funções, apesar que eu acho os ícones aqui do Q8 mais bonito. Ele tem, por exemplo, a função de fazer ligações como no Ivo 12, a tela é tão boa quanto de um Ivo 12, enfim, então eu achei bem parecido em vários detalhes. Já entro aí nesses detalhes para vocês terem uma noção. Começando pelo design, são dois produtos que se parecem. Na lateral eles têm aí o botãozinho vermelho, o círculo vermelho. Aqui tem o botãozinho na parte de baixo. No caso do Q8 o botão não funciona, é apenas de exemplo, de bonito mesmo. E aqui você tem o microfone. Aqui tem sim um botão que, inclusive, o clique dele é muito macio, desse Ivo 12. Esse clique também aqui, muito macio. Já no Q8 é um clique não tão agradável, mas o legal é que ele tem uma vibração, ele tem um feedback quando você aperta. É interessante. Do outro lado, saída de som, no caso do Ivo 12 são duas saídas, do Q8 apenas uma, mas em termos de potência é praticamente a mesma coisa. Em termos de potência, qualidade, não muda muita coisa. Na parte de baixo são parecidos também, você tem aqui o sistema de batimento cardíaco. E o carregamento é diferente. Do Ivo 12 é aquele sistema tipo Apple Watch, por indução, que você só encosta e ele começa o carregamento. Aqui é um pluguezinho menor, que gruda via ímã nessa parte de baixo e faz a recarga. No Q8 dá para remover a pulseira. Você consegue colocar pulseiras do Apple Watch aqui de 44mm. No Ivo 12 dá também. Inclusive, ele tem uma travinha. Não sei se dá para ver direito, mas tem uma travinha que você aperta e remove a pulseira. E aqui também aceita pulseiras do Apple Watch. No caso, esse modelo aqui é pulseira de 40mm. Tem também o modelo de 44mm, claro, aceita pulseiras de 44mm. Em termos de qualidade, a pulseira do Ivo 12 realmente é muito boa. Muito macia, agradável ao toque. É um smartwatch que dá para utilizar o dia todo sem cansar. Eu gosto muito do conforto do Ivo 12. Claro, esse modelo aqui não é tão interessante para mim, porque é muito pequeno. Mas o de 44mm eu acho um smartwatch muito confortável mesmo. E a pulseira dos dois, tanto de 44mm quanto do de 40mm, tem a mesma qualidade. No caso do Q8, a pulseira lembra bastante a pulseira do Ivo 12. Muito macia, muito agradável ao toque. A parte de baixo eu não citei, mas é um acrílico que tem uma qualidade boa. No caso aqui do Q8. E no Ivo 12 você tem também um acrílico mais robusto. Dá para notar que é um acrílico com mais qualidade, que o produto é um pouco melhor construído que o Q12. Não que o Q8 seja ruim, não tem uma boa construção, mas no Ivo 12 é uma construção superior sem dúvida alguma. Não tem rebarba, não tem nada do tipo. Tudo muito bem feito e encaixado. No Q8 também é a mesma coisa. A diferença é que o material aqui do acrílico é um pouco mais simples. Na lateral ele tem aí o alumínio, que é excelente. É um alumínio muito bom. No Ivo 12 também. Lógico, aqui também tem uma diferença. O alumínio do Ivo 12 é melhor. Dá para sentir que é um alumínio com mais qualidade. Questão de tela. Como falei no começo, os dois têm uma tela excelente. E isso me chamou bastante atenção no Q8. Ele tem uma tela aí muito boa. Inclusive, ele tem um recurso que o Ivo 12 nem sonha em ter. Você vem aqui, você ativa esse recurso através desse menu. Então, você vem aqui e ativa o recurso. Show. E aí, quando a tela entra em modo de espera, ela fica acesa. Então, você tem aí um recurso que a tela não apaga. Olha que legal. Então, muito top. E ele tem um sensor. Se você parar de movimentar o braço, ficar muito tempo parado, ele entende que você não está usando o relógio, ou que você está dormindo. E aí, ele apaga a tela. Isso aí para economizar energia. É interessante, é inteligente. E se você move o braço, normalmente, ali, no dia a dia, você está fazendo alguma coisa aqui e ali, ele entende que você está usando o relógio, que você está acordado. E aí, ele mantém a tela acesa com isso aqui. Então, é um recurso muito top. Claro, a qualidade da tela não é superior à qualidade da tela do Ivo 12. Mas, é uma tela muito boa. Muito boa mesmo. Muito nítida. Uma boa resolução. Então, pelo preço do relógio, eu acho que é uma tela muito, muito boa. Sem dúvida alguma. Bom, indo para as funções. Como eu já falei para vocês, mostrei para vocês. Tem aqui a função que fica acesa, a tela o tempo todo. Tem aqui os atalhos. Mostra se está conectado no celular. Aqui tem um atalho que não deixa as notificações aparecerem na tela. Tem aqui também o menu, estilo 1, estilo 2. Você consegue deixar com o menu colmeia ou o menu lista. Então, bem legal. Tem aqui a parte de ligações. Opa, deixa eu voltar lá. Tem também aqui a bateria, que está meio deixando bastante asfeito. Eu gostei da bateria. Não é nada incrível. Mas, eu esperava que não fosse durar tanto. É uma bateria que dura bem. Enfim. E aqui, você tem as notificações. Tem SMS. Se tiver uma outra notificação, WhatsApp, Facebook, aparece aqui embaixo. O legal também desse relógio é que você consegue ativar a tela dele dando alguns toques. Funciona bem. E aqui tem as watch faces, tá? Todas elas, você tem esse recurso aí de ficar com a tela acesa o tempo todo. Então, é bem interessante. É um relógio realmente muito legal. Bom, enfim. E aí, você arrastou para o lado. Você tem aqui os apps. Tem a parte de ligações. Tem frequência cardíaca, pressão arterial, oxigênio no sangue. Os dados de atividade física. Tem aqui os modos de atividade física. Corrida, bike, escalada. Tem aqui o monitoramento do sono para controlar a música do seu celular. Aqui as mensagens de SMS, WhatsApp, Facebook. Aqui algumas configurações para tirar e colocar vibração, por exemplo, quando você recebe uma ligação. Aqui para encontrar seus smartphones. Ligar o smartwatch. Informações do Bluetooth. E aqui o brilho da tela que está no máximo. Não, não estava no máximo. Agora está no máximo. Deixa eu mostrar para vocês o máximo. Realmente é bem forte. É uma tela muito boa. Então, é um smartwatch que dificilmente você vai ter problemas. Bem interessante mesmo. Só para finalizar a frase. Problemas com o sol. Esse que eu quis dizer. Enfim. Indo aqui para o Ivo 12. Em ambos os modelos. 44 ou 40 milímetros. Você tem aí 30 watch faces. Então, tem uma quantidade absurda aí de watch faces. Realmente é bem interessante esse relógio. Avançando aqui. Deixa eu mostrar para vocês essa watch face. Olha a qualidade da imagem. É uma imagem muito boa. É uma tela muito boa. Muito nítida. Uma qualidade realmente absurda. Não é uma tela AMOLED. Mas mesmo assim a qualidade é excelente. Enfim. Se você arrastar para baixo. Opa. Se você arrastar aqui para baixo. Tem alguns atalhos. Brilho da tela. Bateria. Tem aqui o modo noturno para você não receber notificações. Conexão com o Bluetooth. Arrastou para cima. Ele vai para os apps. Apertou o botão aqui. Ele mostra o resumo da sua atividade diária. E para o lado vai para os apps novamente. Aqui a parte de ligações. Você tem aqui a parte de Bluetooth. Notificações de WhatsApp, Facebook. Que aparece na tela também. Algumas configurações. Aqui controlar a música do seu celular. Foto remota. Tem ali para gravar a sua aula, por exemplo. Tem alarme, calendário, calculadora, cronômetro. Aqui o pedômetro que ele mostra o resumo da sua atividade física diária. Baixamento cardíaco. Monitoramento do sono. Lembre-se do dentarismo. Aqui os modos de esporte. Diversos modos aí. Bem interessantes. Histórico da sua atividade física. Aqui um aplicativo para relaxar. Encontrar seu smartphone. Economia de bateria. Gerenciar suas gravações. Tem integração com o assistente de voz aí do seu smartphone. Então você pode dar um comando aqui. E aí ele responde lá no celular. Bem legal. E alguns outros atalhos. É realmente bem completo. Ele também tem o menu coméia. Só que o menu coméia aqui não funciona tão bem. Ele fica um pouquinho lagado. Não tem uma resposta tão interessante. Deixa eu até mostrar para vocês. Vou ativar aqui o menu coméia. Smart style. Opa. E está aí o menu coméia. Não é muito bom. Fica travando. Recomendo que você utilize o menu 4 apps por página no Ivo 12. Já o Q8. Ele tem também o menu coméia. Se você arrastar para cima aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Você vem aqui e arrasta para cima. Ativa esse menuzinho. Estilo 1. E aí você volta aqui para o menu anterior. E está aí. Está o menu coméia. Que funciona melhor do que no Ivo 12. Funciona super bem. Tem ali um certo lagzinho. Mas é coisa mínima. Ele funciona muito mais rápido do que no Ivo 12. Bom, eu não coloquei no pulso. Porque esse relógio aqui. O Ivo 12 de 40 milímetros. Não fica tão legal. Para quem tem um pulso um pouco maior. Mas é um relógio muito confortável. Dá para utilizar o dia todo. Q8 a mesma coisa. Ambos, vocês já viram, tem uma tela muito boa. Então, você não vai ter problema com o sol com esses smartwatches aqui. Questão de bateria e certificação. Os dois relógios não são indicados para entrar em piscina. Coisa do tipo. Então, não recomendo. No máximo, lavar a mão para, sei lá, jantar, almoçar e o smartwatch está no pulso. Vai molhar um pouco, não tem problema. Pegar uma chuva com eles, também não tem problema. Bateria. Aqui você vai ter uma duração em torno de 4 dias, mais ou menos. 3, 4 dias. É uma duração boa, porque a tela é bem forte. Vocês viram? Tem um brilho muito forte. Tudo vai depender do brilho que você vai utilizar. De como você vai utilizar o relógio. Mais um uso comum, normal. 3, 4 dias. Aqui, a bateria vai durar em torno de um dia e meio, 2 dias. Talvez um pouquinho mais. Dependendo do uso também, do brilho da tela. Enfim, são vários fatores. Então, aqui você tem bem mais bateria. Certificação, praticamente a mesma coisa. Está aí o comparativo. São dois relógios bem equivalentes. Apesar do Q8 ser mais barato. Ele é bem equivalente ao Ivo 12. Em termos de funções, o acabamento do Ivo 12 é superior. Claro, mas ainda assim, o Q8 tem um bom acabamento. Então, resumindo a ópera. No geral, o Ivo 12 é superior. É melhor. Você vai pagar mais caro, mas você tem um relógio melhor. Mas o Q8 aqui, claro, tem um custo-benefício mais interessante. É um relógio mais barato. E te entrega aí muitas coisas. Praticamente quase todas as mesmas coisas de um Ivo 12. Beleza? Está aí a minha opinião, meu comparativo. Na descrição tem o link de review de cada um. Link de compra. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.